Bem, estamos aqui com o Todd, nosso cachorro, entendido, curtimos muito, nosso cãozinho, aqui, aqui amamos muito, olha como ele é bonitão, olha, olha como ele é bonitão, nosso cachorro, olha, bonitão, né, gente, só de bola, olha como ele é bonito, nosso cachorro, olha, 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 Hum, gostoso, hum, não é nem bonitão, gente, não é nem bonitão, só que tô muito magrelo, tô precisando de bomba, tô precisando de bomba, né, Todd, é um bombex, né, fala com a zã de bomba, isso, a zã de bomba, isso mesmo, a zã de bomba, olha a zã de bomba, tá muito magrelo, seu bicho, a zã de bomba, tá muito magrelo, seu bicho, a zã de bomba, com a zã de bomba, que 200, essa é uma zã de bomba, um rodeo.